Ahn... tá, spoilers são bem vindos, embora seja muito pouco. Acho que vou pegar esse aqui, vou perder um pouco de posição, mas... é necessário. Matador da Mergue, que é o nome do general aí, né? Muitos diriam... não sei... não sei a outra parte... Muitos diriam que separar uma criança de sua mãe é um ato cruel. Ahn... não muito... não muito para Skatashi... Skatashi? Sei lá quem é Skatashi? E seus Femirs, no entanto. Derrotou o Mergue e Skatashi. Ah, Skatashi é a própria Mergue. Bônus contra trinidades grandes, mais 12. Muda desgaste provocada pelo pântano, perfeito. Taxa de reposição de baixa, mais 6%. Que isso? Homem-Árvore... Essas criaturas extremamente largas, são incrivelmente fortes e resistentes. No entanto, a madeira seca faz com que elas sofram bastante dano se forem queimadas. Então o fogo é seu grande inimigo. Os homens árvores provocam medo. Quanto que custa para manter um bicho desse? Quinhentos? E aí a questão é, ele é um ídolo renegado, modelo... Que vai ser um ídolo renegado. Eu vou marshalar a banda. Bandeira da fúria... Dano mágico, pequena área de impacto... Bombardeio. Parece interessante. Pois é, meu. Homem-Árvore mercenário, velho. Para trabalhar para comprar adubo. Deixa o cara, velho. Está entediado lá na floresta? Ah, vou virar mercenário. Ahn... Não sei se eu ponho essa aqui, hein. Eu poderia pegar as táticas contra os orcs e vir aqui dar umas pilhadas também, né? Oito mil de pilhadas aqui, é de graça. Em direção a Zandri. E aqui tem um porto, é muito bom pegar. O problema é que eu não sei onde está o Malagor, velho. Isso me assusta um pouco. Eu acho que substituiu... É, eu escudo aqui, ó. Escudo de pitolos. Ele tinha sumido? Eu escudo de pitolos aqui, velho. Quanto mais buff de unidade, melhor para mim, velho. Qual é a bandeira da fúria, velho? Essa bandeira amaldiçoada foi fundida com um poder que pode destruir seus inimigos com projetos de pura energia. Pode ser castado até seis projéteins de relâmpago. Mas tem golpe para os inimigos dentro do alcance. Ataca corpo a corpo mais quinze. E vai ter essa habilidade aí de... Dano de... Dano mágico. Eu acho que vai ser aquele tipo o relâmpago, o raio de uranon lá. Mas bem por aí. Também não gostaria de perder a lâmina lixetana, se possível. O negócio é ter bandeira, né? Bandeira para a vitória. Para fortalecer o império. Tá, eu vou passar aqui desse... Desse rio com muito medo. Aproveitar que eu não estou a ganhar com esses orcs. E eu ataco eles no próximo turno. Para ganhar uma pilhagem. Como é que estamos aqui? Ninguém veio atacar Cassinão, né velho? Ninguém aguenta. Que Cassinão permaneça firme como uma rocha nessas terras malditas. Eu vou tentar fazer isso aqui depois. Se eu tiver o dinheiro. É, trabalhando para pegar duplo carvalho dos tempos, velho. O cara é visionário. Renda 51, sério? Aonde recebeu renda 51 mesmo? Ele está a menos 1.000? Olha aí, o Calfrans ganhando a batalha. Boa, Calfrans. Nunca duvidei, velho. Agora resolve só 30 aí, velho. E o Malagor apareceu em Morguehael, acabei de ver. Ainda bem que eu não tenho planos de ficar com a cidade. Ah, cidade danada de renda, velho. Não é uma cidade do Império normal. O Império acabou de perder o portão. Lá se vai a linha de defesa. Agora os orcs vão pisar mais do que já está pisando aí. E alguém libertou a facção de Pérez Trigos. Ok. Vou botar 12.000 ali embaixo, hein, velho. O Malagor vai querer me caçar com certeza, né? O que é isso aqui, amigão? Não é muita gente. Para as províncias. O Malagor anda muito pelo subterrâneo, mas se eu demorar para sair daqui, ele vai me caçar com certeza. Mas o exército dele é fraco no começo. A nação se chama. Vem para a nossa nação! Tá, esse daqui. Desculpa. Volta para não, esse daqui. Essa bandeira da fúria, para tentar corpo a corpo, eu acho que eu posso colocar para essa fantaria aqui, que ela é bem resistente. E esse está estar com essa distância. Hum... O Ogro que eu falei. Pilha. Para a batalha! Para o Heldenhammer! Para lá! Se eu não vou conseguir repor nada, então eu já vazo. Boa sorte aí, pera. Eu vou passar em Grote Mingle para tirar aqueles 12 mil deles. Eu ganhei aqui agora quem? Os Marksmen of Miragliano. Ok, mas não tem como manter vocês, amigos. Muito muito. Eu acho que agora é justo colocar isso aqui, né? Mestre de tática contra os Peres Verdes. Mais 10% de força da arma, mais 10% de liderança e mais 10% de ataque corpo a corpo contra os Peres Verdes com os exércitos. Aí eu quero ver pegar nós. Você vai colocar mais armadura? Queria ficar mais tanque ainda, para mim. E você também só tem para colocar armadura, né? Ok, Zandri está... 9 turnos. Não está tão longe. Estar imune ao desgaste de terra devastada me ajuda bastante aqui nesse momento. Poder ficar passeando para lá para cá. A gente vai mudar muita coisa, cobrar renda ou não no momento, né? Então só para evitar a rebelião até eu terminar de melhorar a cidade. Vou tirar ali. Estangue é com o mundo, amigos. Vamos com o Franz. E o caveiro da pirâmide negra? Está lá, velho. Não atacou mais. Eu que não vou reclamar. Não tem como brigar com ele agora. Até dá para ganhar umas batalhas no começo, mas agora ele deve ter de exército já. Se não pegar isolado eu estou morto. Não, os caras já apareciam aqui, pegou a cidade de volta. Até poderia pegar a cidade e pegar para o Império de novo para ganhar mais 1200, mas é perda de tempo. Melhor ir para 12 mil ali mesmo. Melhor ir para 12 mil ali mesmo. Ahn... Reposição... Não... Vou contratar o mercenário. Vem o que vem. Vou tentar meter nomada. O Império. O Arco Longo de Queller. O Arco Longo de Queller. Muito arqueiro, velho. Aparentemente para ser mercenário o primeiro requisito é ser arqueiro, velho. Sim. Um somente. Só pode ser. Por o direito do Sigma. Nós marchamos! Que susto que eu tomei aquele exército ali, velho. Quase tinha um ataque aqui. Por o Comete. Coloquei esse inimigo tipo voado, fontes da vida eterna. Pelo menos aqui não tem timing, então já é uma vitória. O que o Império pediu? Para as províncias. E aí sim, pera. Está expandindo lá, velho. Não bota fé. Está expandindo lá em cima. Está pegando a cidade aqui e defendendo. Nunca duvidei. Bem-vindo, meus countrymen O que? Para fortalecer o Empire? Sim, meu lord Tá na mão, Império, faz o que quiser Minha câmera virou Coroa do comando, a coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus sujos a sentirem uma coragem inabalável Ok Peguei uma unidade imperial, outro montante Pena que, né Bom, pagando 100 mais caro, dá até para pegar aqui Mas não Vamos tentar ser econômicos O Gorgazan felizmente está com o Império Estrigo Então Ajuda um pouquinho nesse ponto para mim Estou com medo de avançar aqui, amigos É um terreno muito perigoso Cada passo que eu dou nessa campanha Eu vou dar um save Agora Eu vou ser um pouquinho ousado aqui E vou passar em marcha Destruir a pedra do rebanho para mim não vai ajudar nada porque não dá dinheiro Então Eu vou ignorar ela por enquanto e vou focar na minha missão lá de Zandri Tá próximo turno Cassinão vai para level 3 E vai ganhar guarnição ali Eu estou até surpreso que a gente está vivo até agora na campanha Então Cada vitória já realmente é uma vitória Eu realmente sinto que eu estou vitorioso nas batalhas Não Ele não vai perder o Sma não Tem muita coisa para ele defender lá Dois senhores lendários para ele usar Herói lendário Se bem que o herói lendário está aqui Mas ele aguenta, eu boto fé Olha o Lothar Hose aí Putz, não matou o mordedor Mordedor continua livre Campanha easy Nossa, nem estou suando aqui Ei Felipe, boa noite, tudo bem? Ih, lá vem ele O Nemesis Também com o herói lendário Acho que é Vorden Com certeza A campanha é muito casual A campanha é para você pegar assim no dia que você está relax Sem preocupação com a vida Ah Primeiro vamos ao normal Ah Primeiro vamos ao normal Aí certo, é o seguinte, hein Se eu chegar aí e tiver uns caras do Do Rei Tei Eu vou ficar bolado com você, hein bicho Dois turnos para eu chegar lá Dois turnos para eu chegar lá Tá aqui agora, vamos gastar... O que que eu posso pegar aqui que daria dinheiro, velho? Esse aqui frearia 500 né Se eu vou gastar tudo isso Vou ficar com pouquíssimo dinheiro Mas é o que dá mais dinheiro para mim aqui, né? Esse aqui dá 250 Esse aqui seria muito útil de usar Mas infelizmente Não dá para construir esse aqui agora não Acho que eu vou nesse aqui mesmo, velho 500 de renda aqui E ver o que que dá Soube do rework do Volkermar De fazer as milícias do Império, super OP Não, não joguei com ele depois do patch É, dá para sobreviver um tempinho aqui Agora a questão é de onde eu vou tirar dinheiro depois, né? Hum... Tem uma cidade que tem ouro aqui embaixo Vocês ainda estão tretando Isso é bom para mim Como é que está sua força aí? Tá, você tem exército ainda Em algum lugar Ok, vamos passar aqui Tem Ah, que tem isso, bicho Tem para estar com 20 mil turnos atrás, né? Sim, essa vai para o canal Sério que eu consegui terminar ela, né? Porque está difícil, velho Tá, mas a milícia é só aquela milícia livre, né? Ou tem uma milícia corpo a corpo agora No Império aí, eu não estou sabendo Vem... É... 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 Não sei o que o Boris tava fazendo lá em cima Mas acho que ele acabou O que seria uma vitória nessa campanha? Sobreviver e fazer as missões No caso a de Zandri A última que a gente tem pra fazer aqui da Ordem E essa aqui agora de recuperar A fonte da vida eterna Cásse não os mercenários Os ogres dos reinos orientais Vieram sob o pretexto de estarem procurando por trabalho Mas em vez disso se puseram a causar Muito incômodo estragos Além de já terem jantado alguns integrantes da guarda Pô, aí é foda, hein, Ogros Aí é foda Cásse não, velho Respeita Tá, eles tem um exército considerável ali, hein Aparentemente eu alcanço No próximo turno Só pra garantir eu vou até a bordinha aqui Pra não tomar atrição Próximo turno a gente já tá casando aqui, velho Chegamos faltando Vai faltar quatro turnos, né Vamos descobrir o que tá acontecendo aí Com essa tempestade Cambly tá devastada Cetra, querido, tá tudo bem? Porque assim, ali tem ouro Se você não quiser eu quero, velho Não tem corrupção do caos Então não é nenhuma facção do caos que tá ali Quem que tocaria Cambly pra devastar, velho Acho que é a Horda Não, se eu não tô em guerra Essa tribunha negra Não, se fosse rato eu tinha corrupção escape na província aqui Não tem Alguma coisa não está certa Bom, eu não sei Por que você tá em guerra, querido? Pode ser os trolls Pode ser os trolls Eu falo de pegar a câmera que eu fico vizinho da pirâmide negra, velho Aí é muito arriscado Sim, esse cara tem história Não, mas o cara da pirâmide negra não faz Cidadinha ruína, né? E aí você tem que ter devastado Eu queria, jo Se fosse fácil assim Eu só precisava chegar lá com dinheiro Se eu chegar lá com dinheiro Montar um exército de vida armada Talvez você tenha pra atacar O problema é chegar lá com dinheiro, tá ligado? Porque no caminho até lá vai vir três tech devem bater Aí não vou ter vida É uma merda Quem diria que com dinheiro nada é impossível É uma merda Barulho Vamos lá, velho Zandri Vem comigo, vem contigo Eu vim descobrir o que tá acontecendo aqui, velho Eu nem preciso lutar isso aqui Só tem esqueletinho, velho Esqueletinho anão? Vou lutar não Tá aqui eu tenho que ocupar Então vamos ocupar Bom agressor Bom ataque aqui é guerreiros experientes E superioridade numérica Conquição vitórias E várias batalhas ofensivas Liderança mais estreita ao atacar Dimensão da área de liderança mais 20% ao atacar Final maligno Os homens entraram dentro de uma oficina de um necromancer Encontraram dentro da necrópole de Zandri Os magos foram encontrados suspensos em vidro Com um líquido Tóxico verde O engenheiro imperial A vez que não há tempo para desabilitar o sistema E que um tiro E que tiro nem aço pode quebrar Sobre esse Vídeo reforçado Para... Na frente do... Dessas câmaras Há quatro botões Cada um Com o símbolo de alguma Escola imperial Embaixo dessa câmera Dá uma inscrição Cada monstro tem suas fraquezas Comandante Levanta sua sobrancelha E o dedo treme sobre os símbolos Fogo, gelo, bestas ou céus É, não sei qual que é Ice Deve ser de Kislev Calma, um falou Beast Um falou gelo Dois falaram Heavens Então vamo Heavens Agora dois falaram gelos Três falaram gelos Então vamo de gelo O gelo era pegadinha O gelo era pegadinha Ganhei um bom selvagem aqui Ó, pura Quem chegou aí? Deixa eu ver Tainha A noite Tainha Vinho Obrigado pelo follow Já bem vindo Você caiu na pegadinha Do gelo Cara Yeah Yeah Vamo colocar aqui agora Bandeira do desafio Defesa corpo a corpo Inabalável Eu tenho espaço pra bandeira ainda? Tenho Então bandeira do desafio Essa bandeira infunde o poder do regimento com uma coragem extra Fazendo eles mais corajosos e determinados Um regimento portanto dessa bandeira Nunca irá quebrar de um combate corpo a corpo E é imune a medo Vamo lá E já vou colocar aqui Pera, você substituiu o que? Nem sei Pelo menos agora temos um mago Então Eu vejo como vitória O que o imperador pede? Manutenção é dizida 5% para todas as unidades Só que eu vou gastar 3 mil nessa brincadeira É hora Numas tá em Cambry Pra onde foi meu dinheiro? Socorro Como eu queria poder trocar minha capital Nossa Se eu trocaria minha capital agora Eu ficava rico Meu sonho Essa aqui é minha capital Plausandri A capital sinistra Ai velho Não tem conta com aquela capital Ia ganhar tanto comércio Essa belezinha aqui Bom, tem uma cidade aqui com 8 mil e 9 mil Pra pegar da Da Arábia, né O problema é que a Arábia tá me ajudando a bater no rei terrível, né Não queria ir atrás deles Tem como voltar o seu rei terrível Não sei ver Cara, eu não sei se eu salvei aqui no Nessa batalha não, hein Ah, salvei Quer trocar a escola? Já que o gelo falhou Vamos lá E heavens Alguma coisa tá errada aqui, velho Eu escolhi gelo, veio fera Eu escolhi fogo Eu escolhi heavens e veio fogo Agora eu vou escolher onda, calma aí Seguindo a lógica Vamos lá Feras nos deu céu Ai meu Deus Não pode ser outra coisa Vencemos, família Veio ele Finalmente Caraca Grande Vladimir Mas eu gostei do nome com a Madara aí, velho Yoga De urso Que bom o Yoga Vamos ver a skill dele aqui Mercenary Danada Mas ele começa com o Inverno Ivante Um tornado aqui Buff Bom Estilhas de gelo Escola de gelo Aí eu ponho a badeira de novo que eu tinha colocado, né Tudo certo por aqui Aparentemente a gente ganhou mais bônus de magia Essa reserva que seria boa, hein Mais que alcance de movimento Porque se eu ficar bombardeando de magia Ah, só dura cinco turnos Eventos da dor Ok O que? Prophecia no céu Relicos O que o Imperador pede? E segue para outro lugar É milhões de saves aqui, velho Mas estamos progredindo Vambora E Zandri dá duzentos de reino Olha, o portinho é bom, hein Um portinho interessante Mano, pergunto Será que eu consigo confederar com essa facção? Bateu aqui essa dúvida agora Não, ok Faz sentido E ele foi atacar o Sudemburgo lá Olha que covarde O cara não quer encarar o Cassi não Mas vai atacar o Sudemburgo Covarde Você é um covarde Onde você está indo, Carl Franz? Olha lá, agora fez o rito ali Pois não, Jafar Pacto de não agressão? Rapaz, tem a guerra com a Bretonha A Bretonha pode ser um aliado muito bom para mim aqui Então não vou aceitar não Sei que você é inimigo do meu inimigo Mas Você também é inimigo do meu amigo Então Saca como é, né? Armas do Estado Apesar do custo Ficar a cargo de cada soldado Espera-se que todos usam o equipamento Para o protagonizado Bônus de investimento mais 8% Para as unidades de infantaria corpo a corpo Deve ser corpo a corpo mais 4% Para as unidades de infantaria corpo a corpo Tá, só está sem cidade, né, amiguinho? Perfeito Dinheiro grátis Ah, mas ele está contra a Bretonha também, velho Vou pegar o tesouro primeiro aqui Os restos Um estranho acampamento repleto de status foi descoberto Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando Contudo, não há sinal de vida ao redor Apenas status retratando a agonia de uma fuga frustrada Em seguida, no meio do mato, algo se bila Esse saco precisa ser rápido como um relâmpago Tá, a maior chance de vir tesouro É aqui Mas como minha renda agora está mais de boa Que termina o fogo de escavação lá Vou pegar a birita da brava E agora todo o nosso exército ganhou regeneração por 10 turnos Perfeito Se eu descoberto em outro mar serão um segredo guardado Entre sua templação e suas tropas Mas eles ganharam habilidades regenerativas Desde então Vamos embora Cara, eu vou, acho que para Kemre Pegar esse ouro aqui, velho E de Kemre eu vou para a pirâmide negra Só que eu acho que vou passar para cá primeiro Eu vou por aqui, ó Para atacar esse cara aqui embaixo Deixe-nos movem Sim, eu vou mexer o mago depois Porque senão vai tirar movimento de campanha Aí tem que andar primeiro Summonar artefatos arcane Por o comete Por o comete Por o comete Qual a chance do rei ter o exército aqui perto Eu acho que nem em Numa tem exército aqui perto Eu acho que ele não vai me atacar Mas eu vou arriscar em marcha até aqui Se ele me atacar, top Senão vou ter que ir atrás dele depois Cassinão, dois turnos para a sua guardição ficar pronta Sim, sim, eu vou para Numas Eu vou pegar Kemre e depois eu vou descer para a pirâmide Eu vou me livrar desse peso Enquanto eles estão distraídos brigando com o Sudemburgo E com o Jafar É, boa parte do que você vê aqui que você vai achar extremo Eu vou ouvir, mas o meu tempo é curto Como é que você pegou meu contato aí, Teodro? Pegou meu zap? Do outro lado do mundo que está falando comigo? É, é o que eu falei, o cara vai correr Eu acho Warhammer um jogo incrível Mas com mods ele fica muito mais completo Tanta coisa de história que está faltando no jogo Os modders vai lá e adiciona Cada cara que faz mods é fã de uma facção específica Então o cara foca só naquela Aí você junta tudo, você tem um mega conteúdo adicional Muito legal Espera aí, que missão que é? A guerra verde, esteja em guerra com a seguinte facção Misso de burnada da Lothortinha Ok Mas antes disso, eu tenho uma pendência aqui Essa bandeira de armadura mais 10 Defesa do Corpo Arcor mais 15 Vai para o meu outro montante Acho que não vou precisar lutar também, né? Agora Conseguiu fugir ainda? Enmarque! Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Defesa do Corpo Arcor mais 7 Habilidade do Escudo encantado Meirinha Famigerada expressão da soberania dos senhores Criado já ali Bom, eu poderia ir atrás dele, mas eu vou perder muito tempo se eu fizer isso Então Seguimos em direção a Camry, sem desviar o nosso caminho Deixe-nos movimentar Lotado de gente ali Aqui é gargalo, hein? Faz certo Se atacar aqui é gargalo Para fortalecer o Império Ele não vai resistir, ele vai vir aqui Esse aqui é interessante, mas eu não estou brigando com as pele verdes Então eu vou pegar esse aqui, eu acho Aumentar o tamanho da cavalaria dele Eu não sei quanto que aumenta Vamos descobrir Mas antes de eu gastar esse ponto aqui Famoso save, né? Save da alegria É, mas Na verdade foi uma empurrando para a outra aqui, né? Tipo, foi a do Rei Terrível Aí a próxima que vem depois dele é a do Arca E depois dessa aí vem essa aqui, ó Recuperados Mortos Então não é que eu perdi Eu só não fui lá e bati neles, né? Então ele tem quanto agora aqui no exército? 46, quanto que vai? Continua com 46 Ué, ah não, 51 Aumentou para as 51 Aqui está 46, mas aumentou para as 51 Bom, a parte de cima, se não me engano, é mais focada em dar buff E a de baixo ainda dá dano Eu preciso aqui dar dano Então vamos botar esses shards E acho que eu tenho item para você, velho Ó, essência global Arma Essência física O espéculo Que vai ajudar bastante E aqui Pode colocar renda de comércio Alcança de movimento Chance de sucesso de emboscada por exército Vamos ver se eles caem na baita aqui e vêm atacar a gente, né? Sim, meu senhor Não se betray o seu rei Você é tão bom de ver esse contrato para brigar com ele, né, velho? Mas não tem É hora Hum... Eu não estou com os olhos machucados, né, velho? Só para garantir esse gargalo Eu vou ficar bem coladinho aqui, ó Não ganho benefício nenhum Eu vou ficar lutando ali mesmo Eu quero que ele me ataque no gargalo, ó O que? Reza o Sigma Será que eu precisaria da minha árvore para ajudar? Ainda ficaria baixo de novo, né? Dá para pegar outro ogro, velho É o mais barato que eu tenho aqui De infantaria Pegar outro ogro Pegar outro ogro que vai ficar exatamente como estava antes, né, ainda, praticamente É, fogo a gente vai ficar devendo, velho Sim, eu também gostaria que só tivesse um co-op com quatro pessoas desse jogo aqui Não me importaria de demorar tanto assim, não Embora que a gente visse achar quatro pessoas para jogar, né? Vem me atacar Isso, garoto Vem com os dois, vem com os dois Por favor, que o gargalo esteja aqui, velho Eu lembro que aqui tem gargalo Tem que ser aqui, velho Por favor, jogo Por favor, jogo Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Ok Vamos Os toleiros lá na frente, já Aumentou mesmo Antes era 46 Agora tem 51 cavalinhos, velho Então aumentou 5 Até 5 por nível, vou aumentar 15 no final Arqueiros, por enquanto, podem ficar por aqui Tá, meus anões, eles são difíceis de cair aqui, então vou deixar eles sozinhos desse lado aqui Talvez com o Solagelantes para ajudar E o Ogro Sozinho com tudo exigente Ahn... Canhão Bom, você vai precisar de bom alcance para acertar a galera com os explosivos Então fica aqui por enquanto Meu montante, eu vou deixar um aqui Se bem que deixa outro fantasia tanque na frente Aí um montante aqui O outro aqui O elfo pode ficar por aqui O mago vai ficar aqui no meio Ajudando os dois E o general tem que passar correndo para você e para a cavalaria, velho Onde vai mais fácil, para a gente trope lá eles quando eles encostarem aqui Vou mostrar meu maguinho de perto aqui, né, para vocês verem Maguinho de gelo aí, ó, bonitinho Tudo bem que está quase com a roupa da Katarin Na verdade está mais com a roupa do Magu Jade Enfim Vamos lá Bom, a parte boa é que eu peguei o lado certo aqui para acertar eles Então o lado mais fácil é aqui, né E como a gente está defendendo, a gente ganha um carroção de guerra também para atacar eles Para o imperio, o Sigma nos guia Para o imperio Quero saber o que o Mago de gelo está fazendo no deserto? Água, ué Que pergunta é essa? É óbvio que é água Grande área de efeito móvel Mas eu não entendi esse aqui não, hein Porque o alcance dela é minúsculo Eu vou batalhar E para o Cometo de Trinitale Ataca os homens, rapidamente agora Sim, meu amigo, se você for esperar o reforço Sinto muito por você, viu Sim, meu lord Sim, general Cabe o imperio Nós servimos o imperio G1 PEC 없ando PEC signs Cabe-1 PEC 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 Nosso espírito são deslizados! Em nome da Twin Tels Pobreza! Estão movendo agora! A Rússia! A Rússia! A Mãe Celestial! Estão movendo agora! Estão movendo agora! Estão movendo agora! Estão movendo agora! Muito bem! Estão movendo agora! Para o Imperador! Ah! Mas quando eu liberar a magia de fogo ali, estou vendo um monte de arqueiro aglomerado! A Mãe Celestial! Vamos! Vamos! Estão movendo agora! Estão movendo agora! Estão movendo agora! A Mãe Celestial! Tomem! Vem! Tomem! Agora eu sei como ela funciona, pelo menos. Não, meu mago, socorro! Pistoleiros, o que vocês fizeram aí, bicho? Dá canhão, segura de novo aí. Ok, perfeito. Tira um dos arquivos lá atrás. Ou melhor ainda, eu vou ser ousado velho. Atira aqui. Vamos ajudar, Ogros. Formação, marcha! Formação, marcha! Sigmar, marcha! Formação, marcha! Acabou a munição, é só sair fora velho. O que você acha? Sim, senhor! Vem, Ulrichs Roth! Embora o tiro do canhão esteja muito certeiro aí, melhor parar de atirar aqui no meio. Vou trazer o mago de perto de novo. Vou dar a resistência de dano para os anões. Mas... A muralha é impenetrava aí, filho. Vamos lá. Pelo que eu vi, a magia não se mexe, né? Então... Pera, anda mais, anda mais, anda mais. Opção! Vem, mago, vem, 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 vem. Vem, mago, vem, 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 passa... Parece que nem precisaram ok? Vá para o Imperador! Vá para o inferno, garoto! Não deixe-se até eles estão aqui! Formação, marcha! Ficou! ULRIK! Esmeralda! Esmeralda! Por ULRIK! Ficou! Me! 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 Emperador, venha! Vem para amigos! Para o Emperador! Muitos! Vem para os seus palmas! Nosso ordem? Peguem eles! Nossos ordem? Peguem eles! Dois full stack para a bala. Nunca duvidei, hein? O canhão matou 787, maluco. É, amigos, temos que mudar a opinião sobre o canhão, velho. Ele funciona. Quando a gente entende como é que ele funciona, ele funciona. Um dia, um dia rejogaremos. Vamos executar eles aqui, né? Como é que a gente executa um bicho que está morto? Enfim. Mil portugatados de paz. Assim, Imperador Carlos Francisco, que me perdoe, mas no fundo, no fundo, eu sou um mercenário, né, velho? Eu sou um mercenário, né? Já estava zoado, não vou pedir mais não. Nem participei da guerra e ganhei dinheiro por paz. 100% stonks, velho. Eu vou ter que matar esse cara ali, senão eu ia pegar meu porto, velho. Petição do Mut. O ancião do Mut solicita uma audiência para o Imperador. Ele pede que seja enviado no destacamento da fronteira oriental, para proteger a fronteira silvânia. Os raflens temem as prestenções dos von Karsten. Rapaz, eu nem sou o Imperador, velho. Mas eu vou conceder o pedido. Sim, meu senhor. Ahn, eu não posso gastar dinheiro aqui não, amiguinhos, então... A situação está tensa aqui. Eu ganhei um regimento renomado para enfrentar o Tutankanot. Cadê? Quer dizer, o atributo. A tributo, eu vi o atributo aqui. Aqui, a mausão de Tutankanot. Quem quer que tenha derrotado esse antigo príncipe necariano será infectado com a febre do ouro. Admissão da aula de liderança mais 25%, renda gerada por construções de comércio mais 15% na província local. E aqui também chegou os mercenários. Cadê? Gladiador, quer dizer. Os soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não se sobreviver. Não sei se ajuda eu colocar em você, meu caro mago. Vamos ver. Será que dá para atacar ali? 50% para chegar daqui e para lá. Se esse cara montar aqui um... Se ele começar a reanimar mortos, ele com certeza pega a Zand. Não sei se não. É, é, é. Ahn... Shield Blast é aquela parada de gelo do Malecife. Lá que faz a honrasse de gelo. Esse Ice Bleeders acho que é tipo miasma, Storm Strike, não sei. Acho que é tipo vento lá de... De gelo. Acho que eu vou pegar o Tio Blast A campanha dos Haffens foi difícil também Nossa, o começo daquela campanha foi Tensão atrás de tensão Mas se bem que eu também posso tacar eles depois E impedir que o Nomás fique a quantidade de mais tempo Tá, vamos focar aqui em primeiro Depois eu não me preocupo com o West Vitória acirrada, baixas moderadas Até parece, né? Que eu vou com aquele baixa moderada aqui, jogo Tá, aqui tem um high ground bom pro canhão, beleza Mago fica aqui Vocês aqui E os Ogres vão lá quebrar o portão Ok Vem pra cá pra gente conseguir jogar explosivo Vem pra cá pra tirar a flecha Ahm... Quem que tá com a parada de receber o projeto mesmo? A Ogre Qual dos Ogres que é esse aqui, né? Vai lá bater no portão pra mim Vai lá bater no portão pra você Eita! Lá vem catapultos! Catapultos! Não se esqueça do fogo! Nós obedecemos! Um tempo! Nobre! O Império é seu! Para a batalha! Sim, senhor! A exposição! Não se esqueça do fogo! Sim, rapidamente! Por que não parar de fazer outro velho? Pegue a terra! Pronto, marcha! Nobre, senhor! Pode descer lá já, vamos atrás dos caras! Tactical Nuke incoming! Por Ulrichsroth! Preciso! Vamos lá, garoto! É velho, esse elfa aqui é o Malos Lâmina Clara velho! Todo o poder do Edge do Malos condensado em uma força divina! Nobre! Parabéns! Parabéns! Dwarf lorias! Ah! O Porto Henrique é uma força divina! Receba! A velocidade! Formação! O Mago pediu licença aí! Eu espero que você abriu o portão, tá? Mas vou que ele tenha um plano! Outro! Não pode parar de atirar, canhão! Aí, guarda licença! Porque o Mago foi o que tem um plano velho! Eu confio no Mago! Oh, Boa! O que é que a pessoa saiu fora daqui? Então deixa quieto. Migrandaiou! Sim, meu Norde! Vai, Fru! Port Heldenhammer! Ihh, rapaz, que esse aqui dá para escolher? Quanto tempo que nós tiramos, faça a posição! Fique uma pilha! Descobre-se! Tô no Preda aqui, velho! Fuxa-bits, fuxa-bits, fuxa-bits! Atenção para os fuxa-bits! Rampage nisso! Um senhor noble! Eu sou Rangos! Astromancia! Fuxa! Fuse! Fique-me, Fique-me! Grande rebelde! . Fique-me, Fique-me! Pega-me! Convergência e Convergência, rápido marcha para a batalha. Sim, rapidamente. Formação, marcha! Dwarfos! Formação, marcha, rápido marcha. Ok! O Big Boys, a caminho. Já era, cara da puta, show. Baixas, moderadas. Rápido, rápido! Rampage, aqui. Sim, General. Pronto, marcha! Sigma! Plagulância! Sim, senhor, rapidamente! Pronto para servir! Sigma nos guia! Vamos pegar no meio um General aí, enquanto isso... Partir para o resto aqui. Sigma! Pistoleiros! Sim, senhor, rapidamente! Noble! Espero que eles surjam do psicológico, por causa do General deles. É que o mais dia sinistra que tem aqui no meio, que não está deixando de pegar o ponto da cidade. Nós somos Sigmars, Alves! Análise. Dwarfos, Arteiros! Ativa! Nós somos Sigmars, Alves! No primeiro lugar! Que rápido! Vá! Vá!